Olá, meus grandes amigos conectados no Cordas e Música, muita paz a todos vocês. Bem, aprendemos nas aulas anteriores tudo o que se podia imaginar sobre escalas maiores. Aprendemos a sua estrutura e aprendemos também a desenvolvê-las e construí-las utilizando os sinais de sustenido e também os sinais de bemol. E nessa conversa de escala maior, nós acabamos tropeçando em dois assuntos muito interessantes. O primeiro são as armaduras de claves, que vamos ver nas futuras aulas, e o segundo é o que vamos ver nesta videoaula. Ao descobrirmos as escalas maiores com as regrinhas de sustenido e bemol aqui no quadro, nós percebemos que as tonalidades se organizam matematicamente de uma forma brilhante e de uma forma surpreendente. Com isso, nós descobrimos que uma escala vai desenvolvendo através da outra com os sustenidos utilizando o ciclo das quintas, com os memóis utilizando o ciclo das quartas. Então, vamos lá. Nesta videoaula, eu estou com um quadro totalmente branco, não tenho aqui o meu pentagrama, porque nós vamos agora focar exatamente essas notas que fazem parte desses dois ciclos. Quando começamos a construir as escalas maiores utilizando esse camarada aqui, o sinal de alteração sustenido, nós utilizamos o que chamamos de ciclo das quintas. Por que ciclo das quintas? Estão lembrados como que a gente descobria o próximo sinal de alteração de uma escala para outra? Na escala de dó maior, que é uma escala que não tem sinal de alteração nenhum, quando a gente pegava ali o segundo tetracorde e repetia ele na próxima escala, começando com ele, na verdade, a primeira nota daquele segundo tetracorde da escala de dó maior era a quinta de dó, que não tinha sol. E aí a gente desenvolvia toda a escala de sol maior tendo que mexer ali alguma coisa e a gente descobriu ali o primeiro sustenido. E com a mesma escala de sol maior, a gente pegava o seu quinto grau, que no caso o ré, e a gente transformava na próxima escala maior, utilizando também os sustenidos. Estão lembrados disso? Agora, por que dessa aula, somente utilizando agora o ciclo das quintas e não o pentagrama, com as escalas todas? Porque o ciclo das quintas vai ser o nosso pulo do gato para você conseguir descobrir as armaduras de clave de determinadas escalas maiores, sem precisar fazer aquelas contas todas. Não que aquelas contas sejam desnecessárias. Elas são totalmente necessárias e importantíssimas para que você compreenda a origem da coisa. Agora que você já conhece, nós agora vamos utilizar esses mesmos assuntos de um jeito mais rápido e mais prático. Então vejam bem, a partir da nota dó, que é uma escala natural que não tem sinal de alteração nenhuma, ela não entra aqui no ciclo das quintas. Mas o dó é o ponto de partida, então nós vamos encontrar agora a quinta do dó para poder começar a colocar aqui, né? Nós temos dó, ré, mi, fá, sol. Na escala de sol maior, então veja bem, eu tenho aqui sol, né? Na escala de sol maior, nós vamos ter um sustenidozinho e aí você tem que memorizar os locais de cada sinal de alteração. Eu sei que o sol maior vai ter apenas um sinal de alteração e eu sei que esse sinal de alteração é lá na linhazinha do fá. Os locais desses sustenidos não vem o caso agora, né? Isso aí é com a prática, você tem que exercitar aquele exercício que eu já passei para vocês, né? Mas o detalhe aqui é conhecer as tonalidades e as quantidades de sustenidos para cada uma, utilizando o ciclo das quintas. Então vamos lá, ó. A partir do sol, seguindo o ciclo das quintas, vamos descobrir a próxima tonalidade que terá dois sinais de alteração com o sustenido, né? Vamos contar a partir do sol. O sol já é um, ó. Sol, lá, si, dó, ré. Na tonalidade de ré maior, nós vamos ter dois sinais de alteração, tudo bem? Depois do ré, quem é que vem? Pensa uma quinta acima. Ré, mi, fá, sol, lá. Então eu sei que na minha escala de lá maior, eu vou ter três sinais de alteração, certo? Depois do lá, qual será a próxima tonalidade? Eu tenho lá, si, dó, ré, mi. Na minha armadura de clave de mi maior, eu vou ter quatro sustenidos, né? Ó. Depois do mi, quem é que vem? Mi, fá, sol, lá, si. Então você já sabe que na escala de si maior, nós vamos ter um monte de sinaizinhos aqui de sustenido, né? Nós vamos ter cinco sinais de alteração, certo? Depois do si, vamos lá. Quem é que vem? Si, dó, ré, mi, fá. Então nós vamos ter aqui, no fá, sendo o quê? Fá sustenido, tudo bem? Nós vamos ter seis sinais de alteração, tá bom? Entenderam por que fá sustenido, pessoal? Porque, na verdade, eu tenho que ter a distância de uma quinta justa, né? Mas isso aí, pessoal, é um assunto que a gente vai conversar mais para frente, que são as classificações dos intervalos. Mas vamos, pelo menos, pensar como um quinto grau para frente a partir do si, tudo bem? Então nós temos aí mais um sinal de alteração, né? Nós temos aí seis sinais de alteração agora, né? Está faltando só mais um, né? E depois do fá sustenido, quem é que vem? Vamos lá, uma quinta, né? Então fá, sol, lá, si, dó. Só que agora dó sustenido. E o interessante é que quando a gente chega na escala de dó sustenido, se antes a escala de dó natural não tem nenhum sinal de alteração, a escala de dó sustenido, todas as notas são alteradas meio tão acima. Então nós temos sete sinais de alteração, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada um no seu respectivo lugar dentro das linhas e espaços lá da clave de sol, tudo bem? Só que ainda dentro desse ciclo das quintas com a utilização dos sustenidos, nós vimos somente uma situação aqui. Aí que está mais um macete dentro do mesmo assunto, né? Com o ciclo das quintas, a partir da quinta do dó, né? Você descobriu uma coisa. Você descobriu as tonalidades maiores e você sabe que cada uma delas, nós temos aí uma certa quantidade de sustenidos. Mas você também pode usar o mesmo raciocínio para descobrir cada sustenido desse. Você pode também fazer essa continha sabendo o local de cada sustenido em cima de cada nota. Olha só que legal. Se eu sei que o primeiro sustenido que aparece no sol é na linha do fá, essa informação você tem que guardar na cabeça, né? Então eu vou botar aqui na linha do fá, né? Através dessa nota fá, você também pensando como ciclo das quintas, vocês podem descobrir exatamente qual é o próximo sinal de alteração aonde você vai poder colocar certinho a sua localização lá no pentagrama, ou na linha ou no espaço. Basta você pensar também uma quinta acima. Bom, pensando aqui no ciclo das quintas, né? Depois do fá, quem é que vem? Fá, sol, lá, si, dó. Eu já sei que esse segundo sustenido vai aparecer na notinha dó. Isso aqui é cumulativo, tá? No dó, eu sei que aparece o dó e o fá, que é anterior. E aí, depois do dó, quem é que vem? Dó, ré, mi, fá, sol. Esse terceiro sustenido aqui vai ser a notinha sol. Olha só que moleza. Depois do sol, quem é que vem, né? Na tonalidade de mi maior, eu já sei que três sustenidos aqui, ó, um é fá, um é dó, um é sol. E o próximo, qual que vai ser? Sol, lá, si, dó, ré. Ó, a lá. Ré. E aí, na armadura de si maior, eu já sei quais são os quatro sinais de alteração, ainda falta um. Só você pensar como o ciclo das quintas. Depois do ré, quem é que vem? Pensa uma quinta acima. Ré, mi, fá, sol, lá. Então, eu sei que o último sinal de alteração a ser colocado vai ser lá no espaço, do lá no meu pentagrama. Chegamos no fá sustenido maior. Qual será o próximo sustenido que vai aparecer dentro da armadura de clave dele? Já sei que todos esses aqui aparecem, né? Só você contar. Depois do lá, quem é que vem? Lá, si, dó, ré, mi. Lá na linhazinha do mi ou no espaço, né? Dependendo da clave que você está, você vai ter aí o sexto sinal de alteração, tudo bem? E aqui no dó sustenido maior, quem é que vem depois do mi pensando no ciclo das quintas? Mi, fá, sol, lá, si. Então, lá na linha ou no espaço do si, eu vou ter meu sétimo sinal de alteração, tudo bem? Perceberam como a gente utiliza o ciclo das quintas para descobrir um monte de coisa nas armaduras de clave com o sustenido? Aqui, ó, saindo da nota sol, a gente descobriu as tonalidades. Mas saindo aqui do primeiro local, do primeiro sustenido, a gente descobre os locais que os sustenidos vão aparecendo. Então, vamos visualizar isso de outra forma agora. Então, no ciclo das quintas, através desse círculo, no dó, nós não temos nenhum sustenido, né? No tom de sol maior, a primeira alteração aparece na nota fá. No ré, a próxima alteração é na nota dó, no lá será no sol, no mi será no ré, no si será no lá, no fá sustenido será no mi e no dó sustenido será no fá. Agora, prestem muita atenção. 90% dos músicos, quando trabalham o raciocínio do ciclo das quintas, normalmente o pessoal gosta de pensar nesse cálculo aqui de baixo, somente os locais aonde serão alterados, né? Porque uma vez que você já sabe aonde vai se posicionar cada sinal de alteração de sustenido ou de bemol, existem outras regrinhas que dá para você descobrir qual será a tonalidade maior e qual será a tonalidade menor para cada armadura de clave. Por isso, normalmente, o ciclo das quintas, ele é trabalhado somente com essas notas aqui, ó. Vou colocar através de cifra, tá bom, pessoal? Então, olha só, aqui eu tenho meu ciclo das quintas, pensando na localização de cada sinal de alteração de sustenido, ó. Tudo bem? Isso aqui, se vocês decorarem isso aqui, todo o restante é fácil de você descobrir, tá bom? Então, ó, vamos lá. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si.